Bom, vou rebrantar, vamos ver o que que vai dar. Interessante, né? Tá? Como ela sofreu um... Eu transfrontei, aí eu fiz um chazinho de alfazema pra acalmar ela. Alfazema é bom, acalma. Mesmo a planta, viu? Bom, já rebrantei, coloquei um pouquinho de perlita, um pouquinho, um tanto, né? E também eu fiz um chá de alfazema pra jogar nela, né? Pra acalmar. Como eu transfrontei ela, então ela precisa de um calmantezinho natural, na verdade. Olha como ela está toda arrepiada, né? Mas é incrível como que ela criou um caule tão grosso e isso daqui tá como folha, mas na verdade ela é aquela parte da semente e tá grudada, não tá solta não, ó. Tá durinha ainda. Essa daqui já tá mais mole, ó. Mas ainda coloquei um suporte aqui pra ela pra não ficar pesando muito, né, tadinha? Tem que cuidar dela. É um serzinho. Ah lá, soltou. Soltou. Já tinha um corte ali, ó lá. Não foi de agora, não. Tá vendo? Acho que com o tempo vai... Ela mesma já vai se soltando, né? Deve ter pesado, porque é bem grossinho, viu, gente? É incrível. Eu... Eu quero ver o que que vai dar, né? Eu quero ver o 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 que vai dar, né? O que é isso?